Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra trazer uma maquiagem pra vocês fácil, rápida e bonita, né? Pra iniciantes, pra quem não sabe se maquiar. Então eu vou começar aqui pela preparação da pele. Pra quem não sabe, antes da maquiagem, não só antes da maquiagem, mas é muito importante a gente limpar a pele. Antes de tudo, o primeiro passo é limpar. Eu já lavei o meu rosto ali, tirei um resto de maquiagem que tinha, com um sabonetinho do Avon, que eu tenho líquido. Depois eu vou deixar aqui pra vocês, que eu não tô com ele aqui perto. E agora eu vou limpar minha pele com essa água micelar aqui, da L'Oreal. Ela é muito boa. Ela limpa, demaquila, purifica, suaviza e reequilibra a pele. A água micelar é quase um tônico de limpeza. Ela tira a maquiagem, serve pra limpar o rosto, né? Tirar toda a maquiagem. E além disso, hidrata também. Eu vou limpar aqui minha pele. Gente, eu vou ficar olhando pra cá, porque tem um espelhinho aqui, tá bom? Se não, eu não vou conseguir me maquiar. Gente, ela tira toda a impureza da pele. Por mais que você lave o rosto, ainda fica sujeira. E ela tira. Mesmo você lavando com um sabonete, depois você vem aplicando ela e sai sujeira, olha isso. Dá pra vocês verem? Então, sai sujeira. E pra quem não sabe, a preparação da pele é muito importante. É muito importante você limpar a pele, hidratar, fazer esfoliação de duas vezes por semana. Duas a três vezes por semana. Porque a nossa... Limpei com a água micelar, agora o segundo passo vai ser hidratar. Eu tô usando esse hidratante da Nivea Soft aqui, ó. Ele é muito bom. Muito hidratante mesmo. Olha, gente, ele serve até pro corpo, eu não sabia. Rosto, corpo e mãos. Ele é muito bom. Tem gente que tem pele oleosa que não gosta, né? Mas a minha pele não fica mais oleosa do que já é não, gente. Agora, tem o hidratante da Nivea, aquele azul antigo de latinha, sabe? Aquele é bem concentrado. Aquele, se você não tomar cuidado, pesa a pele. Então, eu vou aplicar aqui. Vou pegar ele. E é sem dó, tá, gente? Tem que hidratar bastante a pele, bastante mesmo. Pra você ficar com uma pele bonita, um aspecto bonito, quando você se maquiar. Porque ninguém merece aquela base toda craquelada, né? A durabilidade. Depois que eu viciar fazer isso, que eu vi as meninas falando aqui no YouTube. E eu fui fazer, né? Porque elas falavam que realmente dava diferença. Aí, eu viciei. Eu não vivo mais sem hidratar minha pele. Sem limpar. Então, gente, agora a gente espera absorver um pouco o produto. Canta um pouquinho aí. Vai fazer o que você quiser. Uns dois minutinhos. Você espera. Ou então se abana assim, ó, que nem eu. E já era. Vamos lá. Absorveu. Agora, o terceiro passo vai ser o primer. Primer da Ruby Rose. Ele é o Studio Perfect. Gente, ignora, porque eu não sei falar inglês, tá? É... Então, esse primer aqui, pra quem não sabe, é um pré-maquiagem, né? Ele prepara a pele pra receber a sua base. Esse primer tá escrito definição perfeita. Suaviza as imperfeições 100%. Mas é mentira, tá, gente? Já vou avisando. Não é 100% não. Mas ele é muito bom. Ele é um primer siliconado. E serve pra fechar os poros. Diminuir, na verdade. Porque não fecha 100%. Aí a gente aplica assim, ó. Aqui, nessas áreas, que é onde a gente mais tem poros abertos. Poros dilatados. Aplica assim com o dedo mesmo. Tá nascendo umas catotas aqui em mim, sabe? Mas ignora, tá? Não sei o que é isso. Vamos lá. Espera absorver também um pouquinho o primer. Enquanto isso, a gente vai fazer as sobrancelhas. Isso mesmo. Cadê? Aqui. Vou usar esse quartetinho da Ruby Rose. Eu acho que a Ruby Rose deveria me patrocinar. O que vocês acham? Só tem Ruby Rose nesse vídeo. Ó. Com essa cor aqui do meio, intermediária. Não é nem a mais escura, nem a mais clara. É a do meio. Como vocês podem ver, eu quase não uso, né? Eu vou aplicar nas minhas sobrancelhas. Pego essa pastinha aqui, ó. É um fixador de sombras. Aplico nas minhas sobrancelhas. Gente, pra quem não sabe corrigir, preencher as sobrancelhas. Depois eu vou deixar um vídeo aqui bem específico só sobre isso, tá bom? Hoje eu tô trazendo essa maquiagem pra iniciantes. Porque me pediram um vídeo, assim, de automaquiagem pra iniciante. Aí, aqui, gente, as sobrancelhas eu vou preenchendo. Vou fazendo a voltinha dela aqui, o ponto alto. Tá vendo a diferença que já vai dando? Sempre do meio pro fim, gente. Porque daqui pra cá, tá vendo? Porque se você já vir com o pincel carregado de sombra aqui no começo, vai ficar muito estranho. Vai ficar muito artificial, sabe? E não é esse efeito que eu quero. Se tiver gente que gosta, é só fazer. Aí, com o restinho de produto que tem no pincel, eu vou esfumando a parte aqui do começo pra cima. Tá vendo? Vou fazendo isso. Vou pegar a minha paletinha de corretivos. Essa aqui, ó. Toda suja. Da Ruby Rose também, gente. Vou delimitar a sobrancelha. Eu pego aqui, ó. Faço o contorno da minha sobrancelha. Isso dá um acabamento mais... Profissional, sabe? Pra maquiagem. Mesmo que não seja isso que você esteja procurando, dá um acabamento mais bonito, gente. Eu não gosto disso. Às vezes, né? Só quando eu tô assim, com muita pressa, que eu não faço isso. Mas, geralmente, eu faço. Porque, repara aí na diferença que dá. De uma sobrancelha pra outra. E fora que esse corretivo, a que a gente aplicou na pálpebra, a gente já usa como fixador de sombras. Porque se você vim com a sombra direto com a sombra aqui em cima, depois, sem nada, em cima dessa pálpebra, sem nada, pra grudar a sombra, ela não vai pigmentar. Então, por isso que a gente aplica o corretivo, ou a base, ou um primer mesmo de sombras. Pronto. Já apliquei aqui no outro olho também. E esfumei com a minha esponjinha. Essa esponjinha, gente, tá imunda. Não tá? Não repara, porque eu uso toda hora. Mas ela é muito boa. Mais 20 reais em perfumaria. Apliquei. Agora vamos fazer o quê? Aplicar a sombra. Gente, pra facilitar pra vocês, eu vou usar um produto e um só. Um produto pra fazer tudo, na verdade. Então, gente, eu peguei essa paletinha aqui, ó. Que a gente vai usar depois pra fazer o contorno. Ela é da Ruby Rose também. É uma paletinha de pó. Vou pegar essa corzinha aqui do meio. Aliás, vou pegar não. Eu já peguei, porque a câmera parou de gravar. A câmera não, gente. O celular, tá? Porque eu não tenho câmera. Eu apliquei assim e fui esfumando em movimentos circulares. Na pontinha do pincel, ó. Com leveza, movimentos circulares de vai e vem. Foi isso que eu fiz. Aí, eu peguei essa paletinha aqui, da Ruby Rose. Com aquela mesma cor da gente usou nas sobrancelhas. E comecei a aplicar aqui na raiz dos cílios. Pra dar uma... Pra dar uma... Um arzinho de rume a mais pros cílios também. Agora, vamos aplicar essa máscara aqui. De cílios da... Linha Mark, do Avon. Big Extreme. Ela disse que a longa, dá volume. Tira o excesso do produto, ó. Porque vem muito produto. Na camada de máscara. Pra você poder ver o resultado. Porque tem gente que só faz isso daqui, ó. Só isso aqui, gente. O que que isso aqui vai fazer nos seus cílios? Nada. Pode ser o rímel mais... Maravilhoso do mundo. Não vai acontecer nada. Então, você vai aplicar umas duas, três camadas aqui, ó. Ela é da Miss Rose. Ela é boa, gente. Mas pra pele seca. Porque ela é bem grossinha, sabe? Olha a textura dela, ó. Tá vendo? Ó, ela não cai, ó. Ela é bem grossinha. Então, ela é mais pra usar à noite. Pra uma maquiagem mais elaborada. Porém, ela é a única que eu tô tendo aqui no momento. As outras que eu tenho ali que são mais leves, não tá... Não tá muito legal o meu tom, sabe? Gente, agora eu vou ficar olhando pra cá, porque eu tô me vendo ali, tá? Eu troquei de lugar. Vou pegar esse pincelzinho aqui, ó. Língua de gato, que fala. Aplica um pouquinho aqui no pincel. E vou depositando, espalhando assim na pele. Agora pega a esponjinha. Gente, eu gosto de fazer assim. Sempre com batidinha, gente. Sempre. Não arrasta o produto, porque... Senão você... Vai tirar o produto do lugar. Não vai ficar legal. Porque aí você quer cobrir a pele, né? A base é pra dar cobertura. Então, se você arrastar o produto, vai... Ao invés de cobrir, vai tirar o produto do lugar e vai ficar tudo manchado. Não é isso que a gente quer, né? Arrasta sempre pro pescoço, gente. Sempre. Senão, só ficar com a máscara. Vai ficar ridícula, tá? E a gente não quer ficar ridícula, né? A gente se maquia pra quê? Pra ficar bonita, porque... Só pra ficar com a mesma cara que eu já tenho, né? Melhor não se maquiar. Não me maquiar, gente. Tô falando umas coisas erradas, sabe? Ultimamente. Não sei o que tá acontecendo. Aplica. Espalhando o produto. Tem que ter paciência. Com batidinhas. Assim. Aplica bem perto da raiz do cabelo também. Porque senão vai ficar aquele efeito de máscara. Sabe? E não é legal. Aplica aqui nas olheiras. Aplica nas olheiras. E aí, vou pegar um pouquinho de corretivo. Cadê meu corretivo? Esse aqui, ó. É da Louis Ansi. É... Ele é bonzinho. Não é a minha cor. Mas eu vou usar ele pra iluminar minhas olheiras. Vocês vão ver. Eu vou fazer um lado. Depois eu faço... É... Pra vocês verem a diferença. Gente, nunca passa o corretivo só em cima da olheira. Porque ao invés de cobrir, isso vai evidenciar mais a sua olheira. Tem sempre que descer aqui pra baixo fazendo esse formato assim. Tipo triângulo. Mas enfim, depois eu vou fazer um vídeo só disso. Pego a minha esponja. E espalho tudo. Se você quiser aplicar com o dedo também, não tem problema. Espalhar com o dedo. Tá vendo? Como dá uma diferença. Dá um ar assim mais de... Dá pra vocês perceberem um pouco. Mais de acordada, né? Eu gosto desse efeito. Então é isso, amores. Eu apliquei desse lado também. Como vocês podem ver. Tá vendo a diferença? Agora eu vou vir com outra esponjinha aqui, ó. Ou pode ser a mesma também. Tá imunda, gente. Eu prometo que eu vou lavar, tá? Vou vir com esse pó aqui, ó. Esse aqui que vocês podem ver que eu quase não uso, né? E vou aplicar nas minhas olheiras. Ó. Assim, ó. Pressionando. Gente, tem que selar bem essas olheiras. Porque... Pra não acumular produto. E não evidenciar mais as suas linhas de expressões. Porque senão... Vai te deixar com aspecto de velha, sabe? De mais velha, aliás. De mais velha. E eu não gosto desse efeito, né? De parecer mais velha. Pego esse pincel aqui. Ele é da Mary Kay. Esse. E tiro o excesso. Agora eu vou pegar esse pó aqui. Esse aqui. No restante do rosto. Eu vou aplicar. Aplica em todo o rosto. Sou meio acelerada, né, gente? Pra fazer maquiagem. É costume. Gente, vocês não reparam não, tá? Porque... Eu tô começando agora. Me desculpa qualquer coisa, assim, na... Na edição do vídeo. Principalmente porque eu sou péssima em editar vídeo. Mas eu tô aprendendo. Né? Ninguém nasce sabendo. Eu juro que eu tô me esforçando pra aprender. Agora eu vou pegar esse pincelzinho aqui. Daquele meu kit da China. Que eu falei pra vocês. Vou... Faz biquinho de peixe. Hum... Bem lindinha. E aplica daqui, ó. Vai esfumando. Já aplique esfumando, gente. Tá vendo? O efeito já que dá. Ó. Dá pra vocês verem, né? O pincel sujinho só. Aplico assim no nariz. É só pra... Devolver a som pra vocês. Então, o cabelo, ele resolve participar, sabe? Do vídeo. Daí eu tenho que ficar tirando ele. Porque ele é muito intrometido, né? Se vocês quiserem, pode já aplicar um lápis bege ou branco na linha d'água. Cadê? Eu perco tudo. Esse aqui é um bem velhinho meu, da Dylos. Ou pode aplicar corretivo também. Com o mesmo pincel. Com esse aqui, língua de gato. Você pode aplicar na... Vou pegar esse daqui, que também é do Avon. Avon True Color. Uma coisa assim. Porque o pincelzinho dele é mais fininho, é melhor pra aplicar aqui, ó. Aplica nos cílios inferiores. Se borrar, é só esperar o rímel secar e vir com um cotonetezinho. Tá, gente? Vou pegar esse pincelzinho aqui de aplicar sombra da Macrylan. Vou pegar um pouquinho de iluminador. Esse aqui, ó. E aplicar aqui. No cantinho interno do olho. Eu gosto bastante desse efeito também, gente. Eu amo esse efeito. Tá vendo? Agora eu vou pegar o iluminador também. E vou... Aplicar na onde? Na onde o iluminador tem que ser aplicado. Aqui, ó. Nesse ossinho aqui. Em cima do... De onde você aplicou o contorno. Vou aplicar esse nudezinho aqui, ó. Do Avon também. É um batom antiguinho que eu tenho. Ele... É bem facinho de aplicar. Contorno a minha boca, assim, ó. E a maquiagem ficou assim, amores. O que vocês acharam? Hum? Pronto, gente. Ficou assim. Gostaram? Eu espero que vocês tenham conseguido aprender alguma coisa com esse vídeo, né? Porque o intuito foi esse. Mas me deixa sugestões de vídeo aqui embaixo nos comentários. Que eu vou trazer pra vocês. É... Não esquece de clicar no gostei. É... Ativar o sininho de notificação. Pra vocês receber os vídeos toda vez que eu postar. E é isso, meninas. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.